Estamos de volta aqui no meu, no seu, no nosso programa Aqui Tem. É isso mesmo, Matheus, e a gente quer falar direto com você, que assiste a gente, nos dá a honra da sua audiência todos os sábados aqui na TV em Tempo. Para isso é importante que você aí anota esse telefone aqui, que é o número da nossa produção, e manda um WhatsApp para a gente conversar. Pessoal, essa semana nós trabalhamos bastante para que você tivesse sempre as melhores promoções e os melhores produtos, Manu, com o melhor custo-benefício para o seu bolso, viu? Por isso eu soube que você esteve no Aladim. Eu estou apaixonado demais. Aladim é Aladim, né, pessoal? O melhor material de construção de Manaus. Vamos lá conferir essa matéria super empolgante com o Matheus nesse sabadão. Matheus Arruda foi lá no Aladim, aprontou todas para a gente. Vamos conferir. Foda aí. Opa, deixa eu falar com você que está construindo, você que está reformando, você está cansado de procurar na cidade inteira um local que te dê atendimento de qualidade, o melhor preço e, lógico, ter uma quantidade incrível de produtos que atendam a sua necessidade? Pessoal, para tudo. Você já encontrou. Nós estamos aqui no Aladim Materiais de Construção, aqui no Parque 10, que tem tudo isso e muito mais. Vamos conhecer? Simbora? A partir de agora, o preço baixo vai tomar conta da sua tela. Simbora, vem comigo. Aladim Materiais de Construção, o gênio dos preços baixos. Estou com o Eniseu Lima, nosso supervisor de vendas externas. Eniseu, tudo bem? Tudo bem, Matheus. Promoção é aqui? Aqui é a casa da promoção. Pessoal, é o seguinte, para você que está em casa agora, eu quero promoção exclusiva para aquele clientasso que está ali, vem? Show de bola, Matheus. Primeiramente, boa tarde, telespectador, você que nos assiste. Nós separamos vários itens aqui para apresentar para você justamente de casa. Não adianta somente separar o item, tem que ter preço, produto e qualidade. É isso que nós estamos aqui para lhe ofertar. Pronto, Aladim é Aladim, pessoal. Até tomei aqui a vez dele, porque, pessoal, a gente se encanta demais aqui com os preços do Aladim e com a quantidade de produtos, ok? Bom, aqui você separa para a gente algumas coisas, né? Sim, Matheus, com certeza. Aqui nós temos um kit de ferramenta, sete peças, que é chamado Kit Inteligente Faça Você Mesmo. E ele custa apenas R$ 69,90. Não, 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 não. Isso não. Você tem certeza? Absoluto não. Eu estou até nervoso. É só isso mesmo? Somente isso, R$69. Não, para tudo. Só R$69 num kit que vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pets. Quantas peças são aqui? Oito peças. Sete peças. Eu contei, foi oito. Meu amigo, eu tô até, eu tô louco aqui já, eu tô louco aqui já. Quanto só, me repete o preço. R$69. Quando eu falo pra você que aqui tem preço barato, você não acredita, né? Você tá fazendo o que em casa agora aí, vai? Já pronta, criatura, já pronta, vem pra cá, corre pra cá. Tem mais promoção, tem mais promoção? Eu separei aqui um item também muito especial pra você que tá em casa, uma lâmpada inteligente, lâmpada de LED inteligente. Agora você vai se impressionar com o preço. Quanto? R$13,50, Matheus. Só R$13,50? Apenas R$13,50. Agora por que ela é inteligente? Matheus, ela costuma ser chamada inteligente porque ela tem três cores. A partir do momento que você desliga o interruptor e liga, ela aparece a cor amarela. Desligou o interruptor, ligou novamente, aparece a cor branca. Desligou o interruptor, ligou novamente, aparece a cor intermediária. Olha que bacana. Ela costuma ser chamada inteligente por conta das três cores. Agora tem mais promoção, não tem? Tem sim, Matheus. Separamos os outros itens ali que são a parte da luminária. Temos luminárias quadradas, redondas, com preço super especial, totalmente diferenciado do mercado, com preço a partir de R$26,90. R$26,90? Quanto? R$0,90. Precinho especial, com certeza, né? O que foi? Vem cá, vem cá. Peraí, peraí. Vem cá comigo aqui. Vem cá, vem cá. O que foi que você tá gritando aqui, cara? Vem cá, o que foi? Pessoal, esse aqui é o Wesley, nosso gerentaço de vendas aqui. O que foi? O que você tá ali, eufórico e tal? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Matheus. Então, eu tava falando com o chefe agora há pouco e essa lâmpada que ele, essa luminária que ele deu a partir de R$26,90, acabou de baixar pra apenas R$19,00. Peraí, como é que é? R$19,00 da luminária de LED, R$19,00. R$19,00, meu amigo. Nós começamos com o preço, agora já baixou o geral, você que tá nesse sábado com a gente, o melhor local pra comprar então, com certeza, é onde? É aqui na Aladim, o gênio dos preços baixos. Vem pra cá, corre pra cá e aproveite. Aladim, o gênio dos preços baixos. Pronto, por tudo que você já viu hoje, nesse sabadão, Aladim Materiais de Construção tem tudo que você possa imaginar pra sua construção. E, pessoal, cá entre nós, ó, seu Flávio, 23 anos de casa, sabe muito bem como é que é. Seu Flávio, o melhor local de Manaus pra comprar, com certeza, é onde? É isso mesmo, Matheus, é aqui no Aladim, a loja que mais barato vende e melhor atende na cidade de Manaus. Aladim, o gênio dos preços baixos, de segunda a sábado, de 7h30 da manhã até as 6h da tarde. E, lógico, pessoal, aqui na Rua do Comércio, no Parque 10, local bem centralizado, pra você comprar com qualidade e o melhor preço de Manaus. Vem pra cá, corre, perde temprão. Nós estamos na Zona Leste de Manaus e o programa que tem, vai mostrar pra você agora, o novo ponte da moda da Avenida Altas Mirim, na Grande Circular. Peças exclusivas Luisa Mota Semijóis, exclusividade da marca Transvai Shopping. Vou mostrar pra você porque essa marca é a mais adorada do Amazonas. Vem comigo, Transvai Shopping, agora, no Aqui Tem Pra Você. Bora lá! Gente, eu já estou toda produzida com essas peças exclusivas Luisa Mota Semijóis. Dá uma olhada nesse colar que separaram pra eu usar. Coisa linda, gente, com uma dripérolas, além desse brinco rosa. Essas tonalidades são em alta, estão super na moda. E olha a composição desse look aqui com esse anel maravilhoso. Quem entende de tudo de Luisa Mota aqui na Transvai Shopping é a Luciana e ela vai falar pra você agora. Quais os benefícios de você ser uma revendedora Luisa Mota Semijóis, não é isso, Lu? É verdade, Manuela. É muito legal ser uma revendedora Luisa Mota, tá? O lucro é excelente. Você pode obter até 150% em cima de cada peça revendida. São peças altamente de qualidade, design moderno, atual, peças exclusivas. Então, assim, corre aqui na Luisa Mota, vem fazer seu cadastro. É muito simples. Os documentos são RG, CPF, comprovante de residência atual. Pode comparecer a qualquer uma das duas Transvai Shopping, que fica aqui no São José e a outra fica no centro. É bem rapidinho que a gente faz o seu cadastro e vamos aproveitar essa oportunidade excelente. A Luciana também tá usando semijóis Luisa Mota, né? É, essas peças daqui são da Luisa Mota. Tanto o aro com essa folha, o brinco também fazendo a composição e o anel. Todos banhados a ouro, 18 quilates. Possui um ano de garantia todas as peças, viu, gente? Então, assim, isso é muito importante pra garantir a sua venda. Ainda tem a possibilidade de trocar as peças. Caso você faça um investimento e precise trocar, renovar seu estoque, a Transvai Shopping garante a troca pra você. Venham conhecer, vale muito a pena, são peças lindas. Eu sou super apaixonada na Luisa Mota, viu? Eu tô aqui com a Leiliane, que entende tudo. Ela, sim, vai falar pra gente que Transvai Shopping com a Luisa Mota tem uma peça pra cada ocasião, né? É isso, Leiliane? Sim, com certeza. Sejam bem-vindos à Luisa Mota. Eu vou estar mostrando pra vocês alguns modelos, alguns looks que nós separamos, tá? Isso aí são colares, são quatro modelos. Eu separei quatro modelos, nós vamos ter os modelos coloridos. Você pode estar reduzindo o tamanho dele, ele vai de 60 a 80 centímetros. Você pode reduzi-lo até o 40. Vamos para o próximo, que é tendência, variedade, só na Luisa Mota. Banhada ouro branco. É chamado de ródio, tá? Com design de folhas. Lindo, belíssimo. Lindo pra ir pra uma festa à noite, hein? Vai arrasar. Com certeza. A gente tem esse próximo, né? Com pérolas. Pérolas. Em pérolas. Você pode estar usando no dia a dia. Ele também vai pra uma ocasião até de festas também, né? Com esse detalhe nas pedras. E esse verde lindo. Muito, muito lindo. Esse verde, ele vem acompanhando de um colar, a gargantilha e o brinco. Maravilhoso. Pra gente terminar, faz um convite pra quem tá em casa, pra que venha conhecer a loja, que tá impecável e revenda a Luisa Mota. Venha conhecer a Luisa Mota e tem uma margem de lucro maravilhosa. 150% de lucro. A Eliane deixou o recado, vem pra cá. Pra cada estilo, uma peça. Transbyshop não há que tem pra você. Transbyshop também oferece pra você, nessa loja incrível aqui na Zona Leste da cidade, moda feminina, tem moda masculina. Luisa Mota também tem, sabe o quê? Calçados e bolsas. Pra você que quer garantir a sua renda extra, lucro certo aqui na Transbyshop. Venha e torne-se uma revendedora. Brilhe também com Luisa Mota sem mijóis. Venha conhecer Transbyshop em dois endereços. Transbyshop no Aqui Tem. Sempre com as melhores ofertas pra você. Opa! Nesse sabadão, você que tem em casa agora, eu sei que você gosta de preço baixo, você gosta de promoção, você gosta de novidade. E você sabe que com certeza você vai encontrar tudo isso aqui no nosso programa no Aqui Tem. Pessoal, aqui você encontra, lógico, as melhores dicas no seu sabadão pra você mudar a sua história e com certeza ter o melhor custo-benefício no seu bolso. E falando em custo-benefício, nós estamos aqui, ó, na Tevelar, no Outlet Tevelar. A Tevelar é uma loja incrível, com mais de 50 anos de história, sem sobra de dúvida, uma loja que tem os melhores preços de Manaus. E a Tevelar resolveu fazer o Outlet. Imagina só, pessoal. Imagina só, se já é baixo o preço nas lojas de Tevelar. Imagina no Outlet, hein? É o melhor preço e o menor preço da cidade. É o melhor e o menor da cidade. Vem comigo, vem cá. É uma loja com 2 mil metros de tamanho, né? 2 mil metros quadrados. E pra começar essa nossa brincadeira, que eu falo pra você de ar-condicionado. Atenção, ar-condicionado nesse calorzão aqui, nós temos uma ideia. Um Springer Mideia 7 mil BTUs por apenas R$ 799. Eu disse R$ 799. Você já entendeu que o preço aqui é baixo demais, né? Então, pessoal, são mais de 2 mil metros quadrados de loja. Pega só, Douglas, olha o tamanho disso aqui, gente. É tanto produto, ventilador, nós temos aqui som, telefone. E eu vou falar com um cara que entende tudo de preço, que é o Fábio. Tudo bem, Fábio? Como é que você tá? Tudo jóia? Beleza? Preparado? Preparado. Simbora, então. É o seguinte, pessoal. Nós temos aqui promoções que me deixaram de queixo caído. Fábio, hoje o nosso cliente em casa, nesse sabadão, vai ficar apaixonado mais ainda pelo Outlet Tevelar. Não é isso? O menor preço que o Manaus é aqui. Eles só encontram aqui no Shopping Manaus Venoche, o Outlet Tevelar. Pessoal, vem pra cá. Vem cá, vem cá, Fábio. Vem cá, vem cá, Fábio. Essa geladeira aqui, ó. Essa geladeira Consul, de gelo seco. Olha o preço, gente. 261 litros. É isso, Fábio? Quanto? É isso mesmo. De 1.279, ele vai estar saindo por 999 aqui no Outlet Tevelar. Só 999, com certeza, o melhor preço de Manaus. Agora, pra você que precisa, se você gostou desse preço aqui, imagina o que eu vou te falar aqui agora. Se você precisa de um micro-ondas lindíssimo da marca. Ó, nós temos várias marcas aqui, né? Mas eu tenho a promoção certa pra você agora. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fábio, vem cá, Fábio. Vem cá, vem cá, vem cá. Essa promoção vai te deixar de queixo caído. Fábio, promoção de micro-ondas é aqui no Outlet, não é isso? É, aqui no Outlet Tevelar. Manaus Shopping Vianorte, viu? Pessoal, é o seguinte, micro-ondas Panasonic, 32 litros, é gigante. Aqui você tem tudo aqui dentro, olha só. Você pode botar o que você quiser, você pode descongelar feijão, você pode descongelar carne, você pode fazer estrogonofe, arroz, sopa, pudim, brigadeiro. Tem a memória do próprio micro-ondas. Esse micro-ondas, incrível, bonitão, era quanto? 485, aqui no Shopping Manaus Vianorte, Tevelar Outlet, você vai estar levando ele por 299. Meu amigo, você entendeu o que eu estou falando para você? Você que tem em casa aí, você que está acostumado a comprar lá naquela rua, em tal canto e tal, esquece, esquece. Manaus tem um local certo para você comprar, é o Outlet Tevelar, aqui no Vianorte, com os melhores preços de Manaus. Outlet Tevelar, 2 mil metros quadrados de loja, com os melhores produtos, com esse mundaréu de produto. E pessoal, tudo com o menor, eu disse o menor preço de Manaus. Não marque bobeira, não vá para cima nem para baixo, você já tem o ponto certo, o local certo para comprar com qualidade e com certeza o melhor custo-benefício para o seu bolso. E mais, a Tevelar pensou em tudo, são 50 anos de experiência e a Tevelar colocou aqui, por exemplo, no Outlet, um posto bancário. Então você pode pagar as suas contas, você pode resolver seus problemas bancários, tudo isso aqui no Outlet Tevelar. Vem para cá, aproveite hoje mesmo e faça o melhor negócio da sua vida. Tevelar, Outlet é aqui no Manaus Shopping Vianorte. Muito bem, está aí para você, Tevelar, sempre com as melhores ofertas da cidade. São 40 lojas, uma imagina que a outra espalhadas pela cidade. Apaixonante, pessoal. 50 anos de história e os melhores produtos, qual a melhor forma de pagamento, atendimento, é de se apaixonar. Agora é o seguinte, Manu, para quem quer participar com a gente, como é que pode fazer? Vamos interagir? Olha só, o Facebook está aqui na sua tela para você deixar o seu super like. Instagram também, você pode acompanhar a nossa rotina de gravação, além, claro, do nosso WhatsApp. Fácil demais. Pessoal, intervalo comercial é rápido, não sai daí, pega uma água e volta para o sofá, porque aqui você encontra o Aqui Tem. Aqui tem as melhores promoções, os melhores produtos e, com certeza, os melhores telespectadores. Segura aí. Sai daí não, a gente volta já. Tchau. 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 Tchau.